1.300 exposições da indústria aeroespacial, 90 mil visitantes, novas tecnologias, acrobacias aéreas e vendas de aviões de milhares de milhões de euros. Vamos conhecer o Dubai Airshow 2019. A concorrência é intensa. As companhias aéreas querem novos aviões mais seguros e eficientes. O setor é dominado pela Airbus e pela Boeing. A companhia europeia liderou a corrida ao assinar um contrato com a Emirates para a compra de mais de 50 modelos do A350-XWB. A encomenda de 16 mil milhões de dólares ao preço da vela inclui os motores Rolls-Royce Trent WXB. Mas a Boeing não fica para trás. A Emirates deverá assinar um contrato para a compra de 30 Boeing 787-9 Dreamliners no valor de 8.800 milhões de dólares. O Boeing 737 Max não está autorizado a voar depois das catástrofes na Indonésia e na Etiópia. O avião só voltará a voar quando a Autoridade Federal de Aviação e os outros organismos de regulação mundiais nos disserem que é seguro. Apesar das incertezas, a Boeing recebeu durante o Dubai Airshow encomendas de 16 mil milhões de euros. Enquanto a Airbus ficou um pouco acima com contratos no voo de 19,5 mil milhões. 2019 marcou a exploração espacial nos Emirados Árabes Unidos. No ano passado lançámos o primeiro satélite totalmente desenvolvido nos Emirados Árabes Unidos. Em setembro e outubro atingimos outro grande marco com o primeiro astronauta dos Emirados e o terceiro astronauta árabe no espaço e o primeiro árabe a ir para a Estação Espacial Internacional. Aeronews falou com Hazar Al-Mansouri. Antes de mais, bem-vindo de volta à Terra. Pode contar-nos a sua viagem inaugural no espaço? Foi uma experiência incrível poder participar no esforço da humanidade para explorar o espaço e integrar a Estação Espacial Internacional. Esteve com astronautas de todo o mundo. Conheceu-os bem? Sim, conheci o Luca Parmitano, astronauta italiano da ESA, na estação. Creio que ele falou de mim nas entrevistas que deu. Pela primeira vez temos um novo membro. Entre os países que viajam no espaço, os Emirados Árabes Unidos estão representados na Estação Espacial Internacional por Hazar Al-Mansouri. Para os Emirados, ele é como Yuri Gargarin, o Alan Shepard, é o primeiro astronauta do seu país, é grandioso. Tivemos um almoço incrível com especialidades dos Emirados Árabes Unidos. Viaja a que velocidade? 28 mil quilómetros por hora. Em 24 horas, vemos cerca de 16 vezes o sol a nascer e a pôr-se. Os Emirados Árabes Unidos estão de olhos expostos em Marte. Um projeto em que as mulheres desempenham um papel de destaque. Nós adoramos Marte. É o nosso objetivo para o próximo ano. Vamos realizar uma missão com a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos para estudar a atmosfera de Marte durante um dia inteiro. Há um país árabe. Investir na construção de satélites para Marte e para o espaço é fascinante. E temos mais mulheres a trabalhar nesta área. Significa que estamos no bom caminho. Mais de 50% dos engenheiros do centro são mulheres. Cerca de 80% da nossa equipa científica é liderada por mulheres. Poder observar a Terra a partir do espaço é uma experiência inesquecível e transformadora. Estive no espaço e vi a Terra de forma diferente. Pacífica, linda, sem fronteiras, sem nomes de países. Só vemos oceanos azuis e montanhas. Ficamos impressionados. Temos muita sorte de estar aqui, no nosso planeta. O nosso planeta.